Eu queria mandar um abraço para todos os amigos do Brasil e queria começar a aula comentando uma pergunta muito importante do meu amigo Marcelo. Marcelo, homenageando você, irmão. Professor, o que é que pode cair num concurso em civil? É uma pergunta que demonstra, em verdade, uma preocupação compreensível do aluno quando enfrenta a matéria com tantas informações. Aliás, eu sempre digo aos meus alunos que um dos segredos de você obter êxito num concurso não é você imaginar que passou 12 horas estudando um livro. Aliás, quantas vezes, quando eu me preparava para concurso, eu chegava no cursinho e me deprimia quando um dos meus colegas dizia assim, passei a noite estudando e eu não passei a noite estudando. Então, quando você ouve que o seu colega passou a noite estudando e você não passou a noite estudando, o carrasco que habita a sua mente, chamado culpa, puxa você para baixo. Aí você tem que ter o que eu chamo de postura mental para entender que uma pessoa pode passar oito horas debruçada num livro e não absorver absolutamente nada. Você nunca teve essa sensação, não? De ler uma tarde inteira e dizer, meu Deus, o que é que ficou em minha cabeça? Vou te dizer um erro básico. Alunos que fazem assim, professor, comprei a coleção inteira de fulano, vou fichar toda. Veja, comprar coleção é importante se você puder, casar com apostilas, mas principalmente você esquematizar o que você lê, organizar em sua mente. Eu vou dizer a vocês, doutores, estudar não é só estudar, é saber estudar. É você ter equilíbrio, primeiramente, ao chegar em casa, dependendo do horário que você tenha, não se cobre. Não. Há pessoas que podem estudar seis horas por dia, há pessoas que podem estudar duas horas por dia. E tenho certeza de uma coisa, duas horas estudadas com concentração valem muito mais do que seis horas com completo desatino mental. E esse desatino mental advém quando você enfrenta problemas pessoais, familiares. Quando você, só para você ter uma ideia, quando você enfrenta problemas de namoro. Uma namorada que você tem, por exemplo, você pega o telefone e começa a discutir com ela, acabou o seu estudo, a tarde inteira, puxa a câmera dois. Resultado, não é assim que funciona, doutores. É preciso que você tenha força de vontade. Eu disse no semestre passado, no final do semestre passado, eu vou arriscar dizer na primeira aula aqui, na turma de vocês. Tenho certeza que grande maioria vai dizer, professor, isso não existe. Meus amigos, isso existe sim o que eu vou dizer a vocês. Eu usei isso minha vida inteira para concurso e obtive êxito. E até hoje, para escrever meus livros, eu faço isso. Antes de começar a estudar, eu paro por um minuto e faço uma prece. Ah, professor, mas eu não costumo rezar. Façam a mentalização. Eu não estou aqui rotulando religião nenhuma. O que eu quero dizer é que você, antes de começar o estudo, interrompa aquele miasma energético que faz com que, quando você se sente para estudar, não sente só você. Sentem-se com vocês as preocupações e as culpas, doutores. Não, quando eu sento, eu tiro um minuto para fazer uma mentalização. É levar o pensamento a Deus e vou lhe dizer, faça um teste. Veja o resultado disso. Veja que a sua mente não é uma máquina. Veja que quando você senta para estudar, os problemas não acabam. O mundo continua girando. Um aluno meu, hoje advogado da União, me deu um depoimento que eu jamais vou esquecer. Ele disse, professor, realizei um sonho. E enfrentei muita coisa. E nunca esqueço, quando você disse em sala de aula, que nós precisamos ter postura mental diante dos problemas da vida. É verdade, doutores. Precisamos saber que optar por estudar para concurso é uma opção de coragem. Há muitas pessoas que imaginam que estudar para concurso é não fazer nada. Pobre engano. Esse rapaz estudava num domingo, cheio de livros. O pai dele, veja, o pai dele, sem nenhuma intenção de magoá-lo, entrou no quarto, bateu em seu ombro e disse assim, fulano, já que você não está fazendo nada, vem aqui me ajudar. Ele falou, professor, aquilo foi uma bomba dentro de mim. E só não foi pior, porque eu me recordei de uma frase que você disse, precisamos criar uma blindagem espiritual, doutores. Blindagem para aquele colega que você encontra, aquele parente, faz a pergunta, a velha pergunta, já passou num concurso? A pergunta insuportável, como a vontade de você dizer, ainda não, vá lá e faça, câmera 2. Ou mais, doutores, ponha na cabeça um legado que vocês não vão perder nunca, nunca. O estudo é algo que jamais você vai perder. Nunca pense que você perde tempo estudando. Eu vou lhe dizer uma coisa. Muitos de vocês sairão daqui professores. E professor hoje, você pode ter instabilidade econômica sendo professor. Você nunca pensou em ser professor. O estudo vai lhe dar isso. E não pense você que você não vai passar num concurso. É engraçado, né? Eu vinha do fórum ontem e dizia, meu Deus, o que é que eu posso dizer para a minha turma da manhã para começar a aula? O que é que eu posso dizer a eles? Doutores, por minha mãe, que eu tanto amo, passou um caminhão. Existem muitas frases no fundo de caminhão, né? Algumas ridículas até, que eu não vou aqui mencionar. Mas havia uma frase que, no momento em que eu pensava no que dizer, a frase no fundo do caminhão era a seguinte. Uma frase simples, de grande profundidade. A derrota começa na mente. Que caminhoneiro sábio, doutores? Que caminhoneiro sábio? A derrota começa em nossa mente. E vou lhe fazer um segundo desafio. Grande parte dos gigantes do medo de sua alma não se concretizam. Pare para pensar que nós somos prisioneiros dos nossos medos. E grande parte dos verdadeiros medos não estão em nossa mente. São inesperados. Em dezembro do ano passado, meu pai foi fazer um exame de sangue e depois uma biópsia. E teve que fazer uma cirurgia. Graças a Deus, com êxito. No momento em que você enfrenta um problema de saúde com um parente seu, todos os problemas se apequenam. Ficam deste tamanho. Sua vida fica de cabeça para baixo. E você percebe como nós somos muitas vezes fúteis de nos preocuparmos com coisas tão pequenas. Porque você é muito maior do que o seu concurso. Ah, professor, é fácil dizer isso agora. Você sabe por que para mim é fácil dizer isso agora? Não é porque eu estou aqui no sistema dando aula, não. É porque eu já passei por isso. Isso me dá autoridade de dizer a vocês, meus amigos do coração, que quando você se agiganta em relação a um concurso, significa, quando você se desapega, porque o apego é um dos piores sentimentos para o homem nessa jornada terena, quando você se agiganta em relação a ele, você vence ele. Quantas vezes eu não ouvi alunos dizendo, professor, não estou entendendo. Eu passei cinco anos sem passar num concurso. Estou passando agora quase todo semestre, passo em um concurso. Aí alguns dizem, acumulou informação demais. Não é só isso, não. Não pense que acumulando informação demais você passa em concurso, não. Porque eu tive grandes colegas, grandes mentes, que quando enfrentavam a prova de concurso, não conseguiam raciocinar. O estado de nervos era tamanho que não conseguiam escrever. Quando essas pessoas conseguem compreender que o equilíbrio mental pressupõe o fato de você se desapegar de uma ideia, doutores, o céu será o seu limite. Eu nunca esqueço uma frase que uma pessoa me disse numa certa situação que eu passei, em que ele disse assim, Pablo, nunca esqueça da frase que foi atribuída a Santo Agostinho. Eu disse, que frase, meu caro? A frase do filósofo, quando ele diz assim, nós seres humanos, precisamos nos desacostumar de pedir a Deus fardos mais leves. Precisamos ter a dignidade de pedir a Deus ombros mais fortes, doutores. Vocês tenham certeza de uma coisa, se durante esse semestre eu puder despertar em vocês, pelo menos, o amor pelo direito civil, doutores, e a confiança em vocês, minha meta e minha missão estará cumprida. De outra parte, vocês tenham certeza que cada aula é preparada com muita atenção, meus ex-alunos podem confirmar isso, minhas apostilas nunca são iguais, porque a cada semestre eu as atualizo, até recomendo que a apostila 01, você pegue pelo site do curso, porque meu site vai entrar em reforma, tá? Então você pode pegar a nossa apostila pelo site do curso, mas principalmente, doutores, tenho confiança em vocês, porque tendo confiança em vocês, vocês têm confiança em Deus, doutores. Meus amigos, vocês não têm ideia do que é você perder numa prova de sentença, num concurso. eu disse na semana de atualização, meus pais foram assistir a divulgação da última nota do meu concurso de 99, eu não tive coragem de ir, da magistratura, fiquei em casa com o meu cachorro, meu falecido cachorro. Eu disse na semana passada, vou repetir aqui, minha mãe me ligou e disse, meu filho, vi uma cena inacreditável, uma família em torno de uma candidata, eu não sei quem é essa juíza hoje, não sei quem é, eu queria saber, o desembargador divulgava a nota, última fase de uma prova escrita, e o desembargador então disse, fulano, a nota de corte era cinco, doutores, fulana de tal, nesse momento a família se fecha e abraça a filha, e o desembargador disse, 4,5. A família, disse minha mãe, conseguiu naquele instante, num micro segundo, desabar um choro conjunto, abraçando ela. Aí o desembargador disse, oh, desculpe, 5,5, a moça voltou à vida, quer dizer, o concursando é o único que morre, vive no mesmo dia, doutores, ato de guerra, porque você tem força para isso, tenho certeza, que quando você estiver fazendo a prova, nunca esqueço isso, se puder, sente perto de uma janela, olhe para fora, e veja, que a vida continua, doutores, isso vai lhe dar força, para você se agigantar em relação a ele, e digo mais, você vai ser o que você quiser, não importa a missão que você assuma, porque ninguém nasce sabendo, doutores, e todo o esforço, sinceramente, dedicado a uma causa justa, que não pise no semelhante, é abençoado pela mão divina, não importando a religião que você tenha. Meus amigos, o curso de civil, não começa com lei de introdução, porque essa matéria está no intensivo 2, o nosso tema hoje, começa com um assunto, muito bacana, profundo, que é personalidade jurídica, e você começa anotando em seu caderno, esse tópico, vamos lá?